Voltamos para o Douro Vinheteiro para colocar mais uns carimbos no nosso Passaporte Douro. Dessa vez vamos conhecer Carrasida de Anciéis, um lugar com charme rural que encanta seus visitantes. Carrasida tem uma rica história e cultura que pode ser vista através de suas belas paisagens naturais, miradouros panorâmicos e um imponente castelo medieval. E que sorte, nós chegamos bem no carnaval. Depois de quatro anos morando em Portugal, conseguimos finalmente conhecer uma tradição portuguesa local dessa época do ano. O reabentamento do Pai Fartura. Carrasida de Anciéis fica delimitada entre o rio Tua e o rio Douro. Nós estamos indo agora para a foz do rio Tua, que deságua no Douro. Tem uma estação de comboios da linha do Douro, que vem desde o porto, passa por ali. E também tinha uma outra linha que já foi desativada. Tem uma história interessante que a gente queria descobrir e a gente está indo lá para conhecer. E depois um continua para baixo e o outro vai por cima. Não vejo um desnível mais acima? Mas daí já é a linha do Tua. Estás a entender? Mas aqui já tens. Ah, esse era o antigo comboio. Sim, carruagens. A gente chegou aqui e a gente está vendo duas linhas de comboio, de trem. E essa outra aqui que ela parece mais estreitinha, mas eles não são a mesma linha. Não, não são. Temos a linha do Douro, ok? Que é a via larga. E a via estreita, que é a linha do Tua. Ou a antiga linha, porque já está desativada. Que começa precisamente aqui em Foz Tua, na estação de Foz Tua, de antigamente e até Bragança. Em finais do século XVIII foi inaugurada a linha até Mirandela. E depois, no início do século XX, foi inaugurada então a estação em Bragança. Com o tempo depois foi-se desativando. Foi desativado porque houve alguns acidentes. Depois de 2008, então, encerrou-se a linha. Para mais tarde, ser construída então a barragem hidroelétrica de Foz Tua. E daí, houve contrapartidas, tanto dessa construção da barragem. É precisamente estes dois edifícios, principalmente o centro interpretativo do Val do Tua, que preserva a memória do nosso parque e fala o antes e o depois da construção da barragem. Também houve outra contrapartida, foi precisamente a criação deste parque. Estou a falar Parque Natural Regional do Val do Tua, onde 3% da produção anual da barragem reverte para o parque. E, para quem estiver fazendo passaporte de ouro como nós, nós estamos colecionando carimbos. Um dos carimbos aqui do município de Carras e do Dianciense é precisamente aqui. Uhuuu, mais um carimbinho. Estão vendo? Este é amêndo. Este aqui cheira mais a azeitona, depois zimbro. Através do cheiro, do olfato, as pessoas conseguem sentir, digamos assim, esta região. Realmente tem cheiro. É engraçado isso aqui. Eu não sei qual que é o cheiro de zimbro. Parece menta. Nossa, parece Vicky Vaporubi, não é? Uma das coisas que eles fizeram foi construir um passadiço, que tem um percurso pedestre, que tem por volta de 3,5 km, circular, que vai até a barragem, passando ali por trás da estação ferroviária, aqui do lado do Rio Douro e também do lado do Rio Tua. Paisagem super bonita. Ainda falta muito para começar a ficar verdinho. Ainda falta, quer dizer, não falta assim tanto, mas já estamos a entrar na primavera, elas vão começar a arrebentar e a folha depois vai acabar por sair cá para fora. Depois começam os tratamentos para a uva, ela vai começando a crescer, depois a colheita é só em setembro. O Douro é um dos sítios, um dos lugares mais lindos que a gente ama aqui em Portugal. Então é claro que aqui tem miradouros, tem até uma rota de miradouros. Acho que a gente nem vai conseguir ver todos, mas vamos ver quantos vamos conseguir ver. Nós estamos a caminho do Miradouro de São Lourenço e só a viagem, só o percurso para ir até o Miradouro já vale a pena. Como o município fica entre dois vales, tem dois vales, é o Vale do Rio Tua e o Vale do Douro, nós temos vistas tanto para um rio como para outro rio. Esse aqui é para o Rio Tua e é uma vista muito bonita. O Miradouro chama Miradouro de São Lourenço porque mais aqui embaixo nós conseguimos enxergar, tem a localidade de São Lourenço, porque antigamente tinha termas, só que já está abandonado já faz um tempo. Então como já estamos por aqui, antes de partir para os próximos miradouros, a gente vai dar uma passada lá. Nem precisa saber se a terma está longe ou perto, Nuzito. É super pertinho do Miradouro, é 800 metros só descendo e a gente não sabe onde tem as termas especificamente, porque diz que ainda tem, apesar de estar abandonado. Mas só da gente chegar aqui a gente já sente o cheiro de enxofre, então vamos ver se a gente consegue achar pelo cheiro. O funcionamento das termas foi entre os séculos XIX e XX, que é a época mais ou menos que são as casas que nós estamos vendo, mas já há um tempo elas estão abandonadas. Existem projetos para revitalizar o lugar, a gente espera que um dia eles recuperem porque é muito bonito, as margens do Rio Tua, mas por enquanto não tem ninguém. Olha aqui. É aqui, já dá para sentir o cheirinho, tem a imagem de São Lourão. Começa a embaçar o óculos, dá para sentir o cheirinho, tem cabide aqui para deixar a roupa. Deixa eu ver se está quente. Nossa, está quentinho. Dá para ser trazido do filho. O que tinham falado para a gente é que, apesar de estar abandonado de vez em quando, vem pessoas utilizar. E parece mesmo que algumas pessoas utilizam porque tem cabide, parece que tem uma vassoura, parece que tem gente que vem aqui, apesar de estar bem deteriorado. Mas a gente achou estranho que logo na entrada nós vimos umas outras instalações que pareciam um pouquinho mais novas e lá estava dizendo que eles tinham feito alguma coisa provisória. Só que estava fechado. Essa é a saída da água aqui de dentro. Ai, que gostoso! Ai, como pode tomar um banho aqui? Vamos molhar o rosto? É medicinal o cabelo. Não vai ganhar beijinho, hein? Dá um medinho. Dá mesmo. Eu vim só olhando aqui na câmera e de repente quando eu me dei conta que não tem mais... Nossa, é alto. Mas é bonito, né? Nossa, maravilhoso aqui. As pessoas quando chegam aqui ficam surpreendidas. Chegam aqui à ponta e... Que incrível! Que vista incrível! A gente chegou no mirador Olhos do Tua. Esse aqui é o rio Tua. Ele está fazendo um U aqui. Para esse lado esquerdo seria onde vai sair no rio Douro. Aqui dá para brincar de Titanic, é só. Chegamos no miradouro do Senhor da Boa Morte. Tem uma vista bonita do vale. A gente consegue avistar as vinhas e naquela direção fica na Gozelo do Douro, que é uma aldeia de São João da Pesqueira, que é a aldeia onde nasceu a minha bisavó. Nós ainda não conhecemos. Não dá para ver direito porque está um pouquinho com o nevoeiro, mas eles mostraram no painel aonde ficam algumas localidades. Apareceu aqui na Gozelo do Douro. O título está sendo super bacana, super atencioso. Está levando a gente para conhecer vários lugares aqui de Carrazedra. Com a ajuda dele, a gente vai conseguir mostrar bem mais. Mais um miradouro. Esse aqui, nós vamos avistar o Douro. Esse aqui se chama Fraga da Ola, mas ele tem um pequeno trajeto aqui para caminhar até lá. É muito alto? Já vais ver. Surpresa! Que lindo! Nossa, que vista fantástica! A vista desse miradouro é realmente espetacular. Essa vista já é a minha preferida daqui, por enquanto. O Tito já está falando que eu vou mudar de opinião. Ainda tem uma melhor que essa. miradouro que vamos ver agora. Na verdade, dava para vir com o carro bem pertinho, mas estava tendo uma obra ali no meio do caminho e viemos andando. Dá uns 10 minutinhos, é pertinho. Essa é a vista preferida do Tito! Essa vista aqui é como se fosse uma vista mais cropada, mais pertinho daquela anterior que nós vimos, tá vendo? O Tito falou que é o preferido dele. Ele está ali atrás olhando, será que ela vai falar que é o preferido dela? Está em segundo lugar para mim, eu ainda acho que o outro... eu ainda acho que o outro é o mais bonito. O Tito falou, olha, se você não achar que é o primeiro lugar, eu pago um fino. Eu estou falando isso porque eu quero fino. O Tito prometeu e o Tito pagou. Só que eu que fico com fino. Chegamos onde vamos ficar hospedados no The Village House, bem no centro da vila de Carraseda de Anciãs. Tietchan já chegou animada para fazer o tour do quarto. Sejam muito bem-vindos, viradeiros. Chegamos no nosso quarto, ele é espaçoso, já deixamos aqui no armário a nossa baguncinha organizada. Por enquanto, está organizada, porque a gente acabou de chegar. Exatamente, agora está organizada. Tem a TV aqui, a poltrona que dá para que eu vou sentar e olha essa vista que linda. Tem essa igreja aqui na frente. Dá para ver que a casa é bem antiga porque olha a grossura dessas paredes. No quarto já tem uma prévia da vila, não precisamos nem ir lá ver o pelourinho, o pelourinho já está aqui. Essa é a fonte. Porque era o pelourinho. Olha. Não é preciso... Está vendo por que precisa ir, Tietchan? Porque senão erra. Esse aqui é o pelourinho, não é esse aqui. Essa daqui é a fonte. Ai, deixaram, meninos de boas-vindas. Figo, amêndoa e vinho do Porto. Bora brindar no Zitor. E é claro que estando no Douro tem que ter um vinhozinho do Porto para adoçar um pouquinho a visita, né? Tem um cantinho aqui para o editor trabalhar. Editor, trabalhar. Não é trabalhar, pega o computador. Tem a casa de banho. É chocolate? Eu achei que fosse chocolate. Já ia dar uma dentada, é sabonete. Não vai comer o sabonete, né? É sabonete. A casa tem bastante coisa para conhecer, mas a gente também deu sorte porque agora é terça-feira de carnaval, então a gente ainda vai pegar umas festividades e fazer um zeriguidon, dar uma festejada por aqui. Essa área é comum, tem uma lareira bem gostosa aqui, deixando o ambiente quentinho. Na parte externa tem um cantinho bem agradável para ficar, dá para tomar solzinho aqui. Que gostoso aqui. Fica a piscina. Ai, que solzinho bom. Tietchan já está querendo seguir o zeriguidon. Eu quero. Vamos lá. A gente vai aproveitar que estamos hospedados bem no centro da vila e conhecer aqui um pouquinho antes de ver outras coisas. E a gente já está ouvindo aqui o barulho de fundo e a Tietchan daqui a pouco diz que quer cair no zeriguidon, mas o firme de carnaval está mais para trás. A gente vai ver um pouco mais da frente da vila para depois se juntar aos foliões. Viemos ver pessoalmente a foto que estava no nosso quarto. Essa é a fonte da sereia e atrás do pelourinho. Sabia que ali atrás da gente já foi cadeia? Agora é a atual biblioteca municipal. Mais um carinho. nós fizemos uma caminhada do centro da vila para ver um moinho sobre a sereia vila para ver um pouquinho da vista. Esse moinho foi construído no início do século XX, mas ele ficou em funcionamento durante muito pouco tempo. Acho que uns 10 anos aproximadamente. E eu não sei porque a gente veio gastar energia até o moinho porque a Tietchan falou que ela estava querendo cair no zeriguidon agora. Você está mais animada que o cachorrinho ali que está latindo no fundo? Eu estou tentando chamar ele para dar um gafuné, mas ele não vem. Agora vamos aproveitar para curtir o carnaval de Carraseda. Adivinha o que é isso? Eu vou tratar de ir para lá. E você pode comer? Nossa, está apimentado. Está nossa. É muito bom. É carnaval, ninguém leva mal. É carnaval, ninguém leva mal. Eles estão fazendo fanfarra. E pegou a cumilona porque eu vi ela carregando a cestinha quando eu vou pegar. Essa é a versão portuguesa da banda do Bully. O carnaval aqui é um misto de marchinha, tem umas bandinhas e também tinha Xuxa ali tocando atrás. Acho que aqui é a verdadeira origem dos bonecos de Olinda. Além dos blocos, tem umas pessoas que passam aqui também fazendo críticas sociais. Às vezes os próprios blocos reclamando de companhia telefônica, reclamando da TAP, reclamando de aposentadoria. Aí eles vêm e brincam com as pessoas. E aí o lema é como é carnaval, ninguém leva mal. Os blocos e o desfile é só o esquenta porque à noite vai ter uma tradição que é bem típico aqui de Carrazeda e a gente deu sorte que a gente vai conhecer que vai ser o arrebentamento do Pai Fartura. O que será que é isso? O Pai Fartura é a figura que representa os excessos, mentiras e enganos. À noite, chegou a hora de assistirmos a sua condenação junto ao Pelourinho quando se aproveita para expor os problemas nacionais e locais antes de explodir o dito cujo. O carnaval é sempre um período de excessos, as pessoas festejam demais e agora vai ter o arrebentamento do Pai Fartura que simboliza acabar com esse período de fartura. O Pai Fartura que representa todo esse período de excessos vai explodir. Boa noite, meus ouvintes. Estamos aqui para julgar a mesma do Pai Fartura. Que sejam longos invernos para a puta que está de parir. Desculpa a palavra para o Pai. As cerimônias começaram aqui com umas críticas sociais e aí eles leram aqui o discurso fazendo crítica ao presidente, ao primeiro-ministro, fazendo crítica à TAF, aos Correios, às coisas que estão ruins aqui do município. E agora chegou a hora de despachar o Pai da Fartura. A gente já viu ele estar deitado ali, tadinho. Agora a gente está indo em direção ao mercado municipal e lá que vai acontecer o despachamento? Não. Como que é? O arrebentamento? Arrebentamento. Agora que anoiteceu está muito mais divertido. todo mundo tentando uma brechinha aqui para ver o pai da Fartura ser explodido, mas está nobreu, não vai chegar lá, né? Eu preferia não ter ouvidos. Eu não estou escutando nada porque já soltaram a bombinha ali do meu lado, agora eu escutei essa bombona, eu não estou escutando nada. Chegou no ponto apoteótico que era finalmente o Pai Fartura ia explodir. A Tietchan sabia que ele ia explodir, mas ela não estava esperando. Não, eu não estava esperando. Ela ficou possessa da vida. Ela ficou possessa da vida porque teve um cara que estourou uma bomba ali na... com aquelas bombinhas na orelha dela. Foi divertido, nosso primeiro carnaval inusitado aqui no Douro. A noite foi mais bacana do que de dia. Verdade. Quem é que é mais comedido no pequeno almoço? Eu. Tietchan que não é. Ontem foi super divertido o carnaval ali à noite e agora a gente vai conhecer uma coisa bem bacana, a gente vai encontrar com o Tito de novo. Tem um castelo aqui perto que ele disse que é bem bacana. A igreja está em ruínas, mas debaixo de nós, nós não estamos a ver, mas debaixo desta gravilha existe um sistema de fundição de sinos. Ou seja, depois de deixar de ter a sua função principal esta igreja, foram colocadas aqui estruturas para fundirem sinos para outras igrejas. Isto é a primeira, que é Extramuros. Agora vamos entrar no castelo de Anciens e na primeira muralha vamos encontrar a povoação de Anciens que servia para a proteção da mesma e no interior a igreja de São Salvador de Anciens. Aqui chama castelo e vila muralhada. Exatamente. Só que a vila hoje de casa de Anciens está a 5 quilômetros aqui. Exatamente. E tem uma explicação. A vila de Anciens de facto formou-se aqui. Isto porque isto já tem uma ocupação do terceiro milênio antes de Cristo depois dos romanos também e depois tem uma função muito importante na reconquista cristã. E então no século XI vai ser ortogrado o primeiro foral à vila de Anciens precisamente por Fernando o Magno ou Fernando o Grande. Então é a partir daí que a vila de Anciens terá provavelmente começado a expandir-se. Mas em 1734, a 6 de abril, vai deixar de existir a vila de Anciens propriamente dita. Vai-se partir aqui o pelourinho e vai-se passar então para a aldeia de Carrazeda, daí ficar a 5 km, formando então Carrazeda de Anciens. O que é que significa Carrazeda e o que é que significa Anciens? Pronto, isso temos vários autores, um bocadinho complicado. Carrazeda é um nome que é discutível. Há pessoas que dizem várias coisas, até vou dizer como é Carrazeda, mas ninguém gosta que seja Carrazeda, não é? Mas há várias teorias, portanto não há em concreto a toponímia, não está bem esclarecida. Nível de Anciens, provavelmente um conjunto de autores vai ao encontro de Ancião, ser o velho Ancião, porque inclusivamente no pelourinho de Anciens, que vamos ver também no interior da Igreja de São Salvador, está um velho, portanto chamado Ancião, com duas chaves do castelo e de barbas. A população residia dentro desta muralha e depois temos outra lá ao alto que seria o reduto mais defensivo, onde se encontra uma cisterna, o trigo da traição e também a torre de menagem onde temos os alicés. Estamos então aqui na Igreja de São Salvador dos Anciens, é uma igreja do século XIII, chama a vossa atenção para as cachorradas, vamos a ver ali. No século XIII as pessoas não tinham grandes estudos, portanto não sabiam ler nem escrever e uma forma de ensinar às pessoas, os clérigos, os fatos de espados, etc, era através da escultura e eram as culturas até inclusivamente profanas no exterior, porque havia a dualidade no românico que era o mal estava cá fora e no interior estava o bem. E reparem que temos aqui um cinto de castidade, temos aqui um objeto fálico, portanto do homem e temos aqui uma senhora com as mãos na cabeça, reparem bem, e ela está grávida. É uma interpretação nossa atual, mas seria uma história a transmitir, digamos assim, à população para não cometerem pecado. Nossa, que lindo, quanto detalhe. Então, o portal magnífico representa muito bem o românico português e é dos mais completos a nível nacional. Ele é composto por quatro arquivoltas. Na primeira arquivolta existem então figuras do ser humano a trabalhar, por exemplo, aqui estamos a ver um soldado. Depois temos outra arquivolta aqui, são cabeças de animais, apresentam o mundo animal. E de seguida temos o apostolado, ou seja, estão aqui os apóstolos são aqueles que transmitem a mensagem de Jesus Cristo e de Deus. Depois temos uma arquivolta sem nada para fazer precisamente então a tal separação do mundo terreiro, terrestre, para o mundo celestial. E então temos aqui o tímpano, onde temos então Cristo sentado no trono em majestade, com a mão direita levantada a abençoar os fiéis e com a mão esquerda na Bíblia. E viradeiros, esse portal aqui é tão impressionante, estou até com o pescoço doendo, que eu fiquei aqui o tempo todo com o pescoço para cima, tentando identificar todas as figuras. Só esse portal já valeu a visita aqui nesse castelo maravilhoso. Os castelos normalmente funcionavam em rede, sempre aqui com Vila Flor, por exemplo, aqui podemos ver outro castelo, mais ou menos, que é o castelo de Numão, nesta direção, pronto, aí é o castelo de Numão, portanto, tanto de cá como de lá conseguimos nos ver uns aos outros. Nós já tivemos aquele castelo. Pronto, aqui temos a cisterna, reparem, esta cisterna, portanto, captava as águas poluviais, portanto, da chuva, parei a profundidade. Esse aqui é o lagar? É, exatamente. Falta a estrutura em madeira, como é óbvio. Se eu viesse aqui sozinha, fala que era um túmulo. Não, 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 e que vem do de cima. Se for dar o corte, tem um cortezinho que vai bater ali baixo. Vai dar precisamente àquele. A torre de Nágio ficava ali, era aquela, na parte de cima também dá para ver melhor a estrutura, portanto, vieram uma torre com alguma dimensão que, infelizmente, está em ruínas. não tem corrimão. Não, tem que ir agarrado. É, mas... A minha perna é curta. Ó, tem um pedaço aqui que dá para segurar. as ruínas também tem o seu encanto, né? Tem a sua beleza rústica, né? Você fica passeando aqui imaginando, ah, aqui foi uma casa, casa do pedreiro, ali foi a casa do churiceiro, não tinha churiceiro na época. A gente ficou besta aqui porque realmente é muito bonito aqui o castelo. É um lugar que não é muito conhecido, merece ser mais divulgado porque realmente é muito bonito aqui a região. E bem perto tem uma aldeia e tem uma festa tradicional e a gente vai lá para conhecer um pouquinho mais dessa festa. Quando você vai fazer? dia 8 de julho faço 90. Já faz 90 anos. Está bem conservado, Nossa, está muito bem. Eu dava menos, seu João. Aqui os ars são bons. É verdade, 90 anos. Ainda faço aí um bocadinho de labora que... Olha, ainda faz labora. Que não vai trabalhando. Nossa, que igreja bonita. De fora eu não achava que era tão detalhado. Reparem, todas as paredes são pintadas, tem pinturas morais dedicadas precisamente a uma passagem na Bíblia, que é o Génesis, que é Adão e Eva. Reparem que ela está toda revestida com caixões, com pinturas, com a história de santos, de santas. A festa em honra de santa, eufémia, faziam umas barracas, umas barracas cobertas com ramos de carvalho, de castanho. Matavam o porco, penduravam-no ali, punham ali uma pipa de vinho à beira do porco, uma fogueira ao lado e ao caixar. Às vezes, de madrugada, ainda era para comer umas peixas de baquilhau, já não havia marran. Que dia que é a festa? 15 e 16 de setembro. Que bonito esse espaço, Tereza. É sim. O Museu Rural conta a história da ruralidade aqui da região. Basicamente, tem a história da ruralidade, sim. Era uma casa já também particular. Também tem um pouco da história de como somos uma região clínica, de como é que era plantadas as vinhas na altura. Tenho de ensinar-vos como é que se fazia o vinho de mesa, também se fazia o vinho do Porto. Antigamente, era tudo ao pé, esmagava-se o das verões colocadas ali, esmagava-se, veio o mosto, tirava-se o grau de açúcar, que é o que vai se converter em grau alcoólico. Depois, por exemplo, se fosse vinho de mesa, se ia até 0 graus, pronto, ou 1, mas aí já ficou um bocadinho mais adocicado, mas normal é 0. Se fosse o vinho do Porto, consoante o vinho, se ia só até 6, ou até 7 ou até 8, consoante o vinho, quisessem fazer. Para quê? Para ser doce. E depois, aqui ia para a Pipe e até juntava-se a água ardente de vinícola, onde parava a fermentação e depois de Carvalho Francês para Gaia, onde o clima é mais estável, etc. E ia ter a ver com coisas devido à proximidade do mar e aí ficavam, os anos em envelhecer até depois vir para consumo. Mais uns carimbos do nosso passaporte Douro. Adoramos Carrazeda. Lindorinho. E tem muito mais vídeos do Douro. Assiste-se aqui, que a gente foi para uma outra localidade do Douro que estava sensacional. A gente adorou também. Show de bola, vai lá. Também teve carimbo no passaporte Douro. Muitos.